Oi, eu sou o Pedro e em janeiro eu passei 4 semanas estudando no Canadá. Eu tive a sorte de conhecer muitas pessoas e lugares incríveis e felizmente eu registrei alguns momentos dessa viagem que foi tão importante pra mim. Pra deixar guardado nesse canal e pra conseguir revisitar essas memórias sempre que eu senti falta. Então, sejam bem-vindos ao meu primeiro vlog, Morando no Canadá. Eu nunca senti tanto frio na minha vida. Eu tô aqui no Canadá, eu cheguei anteontem na verdade e ontem veio o meu primeiro dia de aula. Acho que é isso, eu vim pra estudar inglês. Eu vou ficar um mês só, mas é a minha primeira vez vendo neve. Tipo, agora tá nevando mesmo, tá caindo floquinhos brancos do céu. Pequenos, não sei se tem grandes. Ontem eu conheci as meninas na minha sala e tem gente de vários países diferentes e... Ai, tá muito frio. Ai eu acordei hoje, eu saí de casa e tava assim, tudo enfestado de neve. Meu tênis, eu não comprei minha bota ainda. E aí ele tá tipo, todo melecado. De neve, dá pra ver? Olha isso. Não sei o que será do meu zamba até o final do... Do coisa. Hoje é o nosso primeiro final de semana aqui no Canadá e a gente vai para um brechó. Ou uma loja de vinil, eu ainda não entendi onde a gente tá indo. Exatamente. Tá muito frio aqui, tá menos 11 quase. Não, tá menos 11 com a sensação de menos 15. Porque tá ventando muito. No Brasil tá tipo 35 graus. O Bernardo achou um monte de coisa legal. Muitos DVDs por 4 dólares. Tem um monte de CD e DVD. Tem uns muito legais, tipo ó, Scary Movie, aí tem o Diabo Veste Prada. Muitos DVDs por 5 dólares. E assim... É muito caro. Mas é 50 dólares. Com um ziplinho? Não, ele foi o melhor. O moletom da... 7 dólares. 7. So... Você ganhou. Você ganhou. Aparentemente, só eu e Pascoal que não conseguimos comprar nada. Eu acho que é muito grande pra mim. Acho que é muita roupa misturada pra mim, achar alguma coisa que eu goste. É, ele é um milhão de vezes. Você não ganhou nada, Pascoal! Eu ganho português, eu ganho um pouco de português. Eu entendo português. Que lugarzinho estranho, né? O brechó parece literalmente um mercado. Tipo... Como um documentário. Hoje, nós vamos ver... Oh, meu Deus. Ok. Nós vamos falar sobre o mall. Todo mundo está tão animado sobre o mall. E agora, o outro brechó. E agora, o outro brechó. Então, tipo assim... Se custa 70, pra Lu custa 60. E pra gente, 200 e pouco. Nike jacket! Nike jacket! Uau! Ela é tão bonita. Pascoal, eu comprei algo para você. Olha! Oh, meu Deus. É muito bonita. Tem um número? Sim! Oh, não. Foi uma ótima... Foi uma ótima prática. Sim. Estou muito feliz com a minha jacket. Eu amo minhas roupas. Eu amo minhas roupas. Mano, o Bernardo saiu da loja usando todas as roupas que ele comprou. Literalmente. Ela está usando o Ronaldinho por baixo aqui, né? Olha isso. A loja de maconha aqui, como se fosse apenas uma farmácia. Esses são os dois maiores álbuns já gravados na história do hip hop. E da música? Ah, sim. E a minha mãe, a filha dela e a minha tia. Gente, Carol comprou vinil. Ó, gente. Um box, sim. Esse daqui da Phoebe Bridgers, que é Strange in the All. É para a sua irmã, né? É para a minha irmã, não sei. Tipo, eu não ouço. Comprei esse aqui, que é de aniversário do Boys Genius. Da Boys Genius, né? Também não sei que banda é essa, mas... Ela comprou. Eu comprei. O meu presente já está pago. Foi isso, galera. A Andrea comprou também. Você comprou, Kat? For my best friend. Tipo, vinil é bem mais barato aqui. O do Harry, mano, do Harry chegar a 500 reais. É? E aqui está tipo 300. Mas eu acho que eu vou esperar, tipo, até o finalzinho da viagem para ver se eu compro vinil. Porque vai que eu compro, tipo, moletom, alguma coisa com esse dinheiro, sabe? Queria comprar. Será que você tem petrola? Boa pergunta. Beijo. Beijo. A gente pegou o ônibus errado, mas agora vai dar certo. Aí eu ia tirar foto no parque, falava, nossa, gente, que eu quero muito tirar uma foto na Nege. E aí é um cemitério, eu estava, tipo, nossa, é um cemitério. Ai, que horror. Olha isso. A gente está, tipo, dentro da estação de trem e está, assim, está muito frio. Aqui, acho que agora deu menos 10, menos 15. Aí as pessoas ficam conversando na frente da gente e parece que elas estão fumando pó. O dia é muito engraçado. Deu dois anos. Está nevando. Vocês conseguem ver? Oh. Olha meu ônibus. É literalmente meu ônibus. Gente, está nevando. Tá nevando. Parece chuva, mas é, tipo, é ruim. Agora eu estou indo aqui na... Que é, tipo, um shopping, sei lá. Para ver se eu compro alguma coisa para eu comer. E tomar um café, um chocolate quente, porque está muito frio. Está muito frio mesmo. Minha mão está para congelar aqui e cair. Olha, a gente pegou o refio. Minutinhos antes de ir embora. Olha a torre ali. Olha a torre. Está muito frio, mas hoje está menos frio do que ontem. Ai, eu não me aguento com esse pescoço. Parece que eu estou com aqueles coisas ortopédicos. Ai, não me aguento. Não está aparecendo. Agora está. Seito no bico da Glock. E vem, vamos, botar. Girou, Pedro. O Gabriel. Não precisa não, você nem feia. Aquelas... Ai, não precisa ser bem feia. Ai, tem que ser feia. Goal 49ers. Oh, meu Deus. Acorda. 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 O que você acha disso? Achei emocionante? O que? O esquilo? Não, a torre. Agora eu estou aqui. Sabe? Bateu, amiga. Pra mim é só um praio alto. Não é sobre isso. É pedrito. Nós vamos para um parque. Para tomar petries. A gente vai pra um parque, só que antes os meninos quiseram parar aqui, acho que é um estádio, uma arena, sei lá, sei que vai ter jogo aqui na segunda de basquete, só que eu não vou vir não. A gente anda em grupão, é tipo, engraçado, olha. Mas é muito legal, porque tá todo mundo aprendendo junto, então a maioria da gente tá no mesmo nível, então, tipo, a gente tá aprendendo junto, quem a gente não sabe, a gente pergunta. Muito fofo, o nosso grupão. É muito grande, doideira. Gente, você tá vendo esse Tim Hortons? Ele é tipo o pai do Canadá. Qualquer esquina que você virar, você vai achar Tim Hortons. Ele aceitou seu cartão, não aceitou o meu, não aceito o Wise. Aceito, já passei? O meu aceitou. Bom, eu vim bastante Tim Hortons com o meu cartão Wise. E agora a gente vai esperar a Melania Martins passar aqui de novo, porque eu não sabia que eu tinha fã ainda. Aparentemente, eu já tenho. Para mim, and the boys are coming. Não, em português. Tá. Oi, meus parceiros, vamos vir aqui amanhã, se o der certo. Chamamos o resto, a galera não animou. Eu, Alessandro, Pascal, Passacol, Felipe, É uns guris, pai. Ah, entendi, entendi. Eu não. Oxi, o que você tá fazendo aí? Eu tô me escondendo do frio aqui, não bate a corrente de vento. Eu tô com muito frio. Oi, Lu. Diga oi, Lu. Oi. Estamos esperando por... Melania Martins. Sim. Vamos ver. Estamos frio também. Ah, eu me escondendo. Ela já deixou aqui. É de nove e trinta de março. Você vai estar aqui. Nós queremos comprar. E ela conseguiu? Quanto estava? Quanto? 300 dólares. For o que? For o cheap place? 300 dólares? 300 dólares? O preço é 3 vezes rápido. 3 vezes rápido. 1.200 reais? Todo mundo tá ali esperando a menina. A menina já apareceu, mas a menina tem pessoas. Olha. Oi. A gente se perdeu de novo. E eu acho que a gente vai se perder novamente. A menina é de micro. Temos que esperar aqui. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza. Não. É tão frio. Ela é frio. Comi um pão. As meninas da Bélgica não sentem frio. Um pão? Eu acho que você vai amar o luz. Não, não, não. Não se você vai. E aí os brasileiros? E aí os brasileiros? Tipo... Os brasileiros? Estou esperando por outro bus, porque nós tomamos o incorrecto. 30 minutos. 30 minutos? 30 minutos? Sim, você disse em 30 minutos. Você disse em 3 minutos. A falta de comunicação. Monas, andamos para um parado. Mano, meia hora para chegar aqui. Eu acredito que era errado. E na verdade, o parque não estava. Não tinha neve no parque. Eu achei que a gente veio para o Rio de Janeiro. E não tinha neve no parque. E um cemitério. Enorme. Na verdade, o parque era um cemitério. A gente pegou dois ônibus errados para chegar aqui. É, a gente foi para o Rio de Janeiro errado, né? Mas foi engraçado. Não, mas foi engraçado. Foi engraçado. Deis, Adel? Eu preciso muito comprar, tipo, uma co-bag, uma bolsa. Porque eu fico andando com a sacolinha na Dolorama. Para lá e para cá. E aí E aí E aí Gente, olha. R$15